Olá meus puros, estamos aqui para mais um vídeo, hoje fiz um, pus um vídeo há 54 minutos, agora vou para mais outro, tipo, é tipo desafios, escrevam aí embaixo, comentem, a dizer qual é o desafio que eu faço, para eu fazer, podem dizer todos os desafios se quiserem, fazer coisas, gritar, as horas que vêm, tudo, eu faço, escrevam aí embaixo, escrevam aí embaixo, é só dizer mesmo, quero que faça isso aqui, eu faço, eu faço tudo, se quiserem, se quiserem, e comentem aí embaixo, qual é o desafio que eu faço, amanhã eu vou ver qual é o desafio que já está lá, passado uma semana, ou dois dias, eu faço as coisas, até hoje aqui, são duas da manhã, ninguém está na humanidade, beijo, 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 beijo Quer ver os vossos comentários e adeus fui, curtem os de dominar, fui meus putos, comentem, subscrevam, likes, quem não quiser ver me veja, lhe use meus putos, ok, pessoas estão aqui a discutir meus putos, veja veja, sigam-nos. E no toque do jefe, surpre ele que se intromete, e que o sujo poesado tá impressionado no nosso estilo, mas a traca pesado e na...